Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Essas limitantes que travam a sua vida. Quantas crenças, quantas coisas que estão aí travadas na sua mente, travam a sua evolução. Você precisa crescer, você precisa se desenvolver. Mas às vezes tem algumas travas mentais, coisas que as pessoas falam que travam a sua vida. O que você já ouviu de alguém aí que te deixou pra baixo? Você já ouviu alguma coisa, alguma frase que já te deixou pra baixo, te deixou triste, aborrecida? Te menosprezou, te desvalorizou? Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E aqui nesse perfil você aprende a aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais. Ia faturar dois mil reais por mês fazendo a massagem dos pés de forma estratégica, de um modo simples, prático e objetivo, mas extremamente eficiente. Então seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vinda. Se eu ficasse ouvindo as melecas que eu ouço ou que eu ouvia no meu passado, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu não seria referência na reflexologia. Então se você quer ser referência naquilo que você faz, você precisa deixar de lado essas crenças limitantes. Qual crença limitante você imagina? Não sabe o que é uma crença limitante? Então eu fiz uma relaçãozinha aqui de algumas coisas que possam ser crenças limitantes. Por exemplo, a pessoa, eventualmente ela fala, sou incompetente. É uma crença limitante. Quem garante que você é incompetente para alguma coisa? Quem pode falar para mim que eu sou incompetente? Eu tenho competência sim. Eventualmente eu ainda não detenho todo o conhecimento. Se você está fazendo o curso, eventualmente você ainda não detém todo o conhecimento. Por isso que você está dentro do curso. Então o conhecimento vai trazer para você a competência que você quer, a competência que você busca. Outra crença limitante. Não, eu não vou fazer o curso do professor ou eu não vou fazer nada na internet. Por quê? Porque eu não sei nada de internet. Ora, quem que nasceu sabendo da internet? Ninguém nasceu sabendo. O mundo vai ensinando, o mundo vai mostrando as coisas para a gente. O mundo mostra um monte de coisa. Opa, aquela coisa ali é interessante. Então aquilo que é interessante e que eu goste, eu vou procurar aprender. Então se você, eventualmente, não sabe nada da internet, não tem conhecimento da internet, relaxa. Eu não tenho conhecimento, mas eu adoro esse assunto. Esse assunto está dentro da internet. Então eu vou procurar saber coisas da internet para eu poder acessar a informação. Você não vai saber de tudo que ocorre no mundo da internet. Para você saber tudo que ocorre no mundo da internet é simplesmente impossível. Não dá para saber tudo. Mas dá para você saber como eu lido ali no Zoom, por exemplo, quando a gente faz consultoria no Zoom. Então dá uma olhadinha no Zoom. Ah, ficou fácil de aprender. Legal. Ah, preciso aprender a lidar melhor com o WhatsApp. Vai lá, assista um tutorialzinho nas redes sociais aí aqui, no Instagram, no YouTube. Tem sempre alguém ensinando alguma coisa. Ah, então é assim que faz? É simples assim? É simples assim? Então esse assunto, não sei nada de internet, é uma crença limitante. Te limita. Ah, eu não sei nada, então não vou fazer. Vai ficar parada no tempo, no espaço? Até quando? Até quando? O mundo nosso é um mundo tecnológico. A gente tem que se desdobrar e aprender, procurar aprender alguma coisa. Outra crença limitante. Não acredito que a massagem nos pés alivia as dores físicas, alivia as dores emocionais. Quem tinha essa crença limitante? Quem aqui, eventualmente, tinha essa crença limitante que a massagem nos pés não tira a dor do corpo? Eventualmente, as pessoas têm. E eu respeito esta crença limitante. Eu respeito, porque se a pessoa não sabe, nunca ninguém falou pra ela, nunca ela passou pela experiência de receber uma massagem nos pés e ela nunca, por não ter passado por essa experiência, ela realmente não sabe que a massagem nos pés tira a dor do corpo. Ela não sabe. Mas agora ela passou a saber. Ela sabe que a massagem nos pés tira a dor do corpo. Então, é uma crença limitante. Limita você a crescer. Ah, será que eu vou estudar pra reflexologia? Será que vai dar certo? Fica aí com crenças e crenças e crenças e crenças limitantes, colocando tabus na frente que te impedem de dar o próximo passo. Então, dê o próximo passo. Outra crença limitante. Essa aqui, ó, é uma crença absurda. Absurda de crença limitante. Aquela crença limitante, sou muito velha. Ah, sou muito velha. Sou muito velha pra começar a fazer um curso. Sou muito velha. Quem disse isso pra você, quem disse isso pra você realmente é uma pessoa velha. Por quê? Qualquer pessoa que diga pra você que você é velha pra fazer tal coisa, esta pessoa é velha. Pode ter a idade que ela tiver. Pode ter 30 anos. Se ela disse pra você que você é velha, a velha é ela. Porque a cabeça dela tá travada. Travou a cabeça dela. Nos 30 anos, que até 30 anos é jovem pra aprender alguma coisa. Passou dos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. É velha? Não é velha, não. Enquanto você tem desejo, enquanto você tem fome de aprender, não tem idade. Não existe idade. Onde que tá escrito que, por você ter mais idade que a outra pessoa, que isso é algo que te impeça de você querer estudar, querer aprender algo diferente. Ah, sossega. Essa mulher não sossega. Não é pra sossegar mesmo. Ah, o vô não sossega. Tá toda hora querendo fazer uma coisa diferente. Deixa o vô fazer alguma coisa diferente. Deixa a avó fazer alguma coisa diferente. Deixa a bisa fazer alguma coisa diferente. Isso mantém ela viva. Mantém ela saudável. Mantém a cabeça funcionando. Então é uma crença limitante. Outra crença limitante. E é uma crença limitante que eu percebo que talvez algumas alunas estão cometendo. que eu quero chamar a atenção. Não é todas. É algumas. Só que eu não quero ninguém ficando pra trás. Eu não quero nenhuma das minhas alunas, não quero nenhum dos meus alunos ficando pra trás. As alunas mais dedicadas, tendo resultados, tendo clientes, fazendo aquilo que eu oriento, que é o SPO, o Simples Prático Objetivo, dar as cortesias, captar clientes em função das cortesias. As alunas que fazem isso, as alunas mais antigas que fazem isso, elas mantêm a sua clientela lotada. Agora, aquelas que não fazem, ou aquelas que começam a fazer e param de fazer, começam a declinar a sua agenda. Começam a ter menos cliente. E qual é a crença limitante que eu quero trazer aqui? Que a cortesia não dá resultados. É uma crença limitante que limita você a crescer. Limita. Limita você a crescer. Ah, a cortesia não dá resultado. Cortesia é só pra quem tá muito novo na reflexologia. É uma crença limitante. Cortesia é só pros novatos. Quem são os novatos? São os alunos novos. Um exemplo. Eu abri agora em março, janeiro, fevereiro, março. Nós estamos em abril, né? No mês de março, eu abri uma nova turma. Legal, né? Nova turma que tá aí trabalhando, estudando. Uma nova turma de mais de 600 alunos. Então, eu estimulo muito vocês, meus alunos, a darem as cortesias. Só para os alunos novatos? Não. Não. Se você é aluno de janeiro, se você é aluno de novembro, de setembro, sei lá, ano passado, ano retrasado, cortesia é algo que você faz sempre. Só que quanto mais você faz, presta atenção, quanto mais campanhas de cortesia você faz, mais eficiente você se torna. Você se tornando uma terapeuta mais eficiente naquilo que você faz, quando você for fazer a cortesia, o resultado de pessoas que começam a se efetivar como clientes vai aumentando. No início, é natural que, de cada dez pessoas que você faça cortesia, no início, é natural que, talvez três ou quatro, agende com você. É natural. Por quê? Porque você ainda está aprendendo. E a cortesia serve para isso. Para você aprender cada vez mais. O quê? O método que eu ensino. SPO, simples, prático e objetivo. A cortesia serve para isso. Para você se divulgar. A cortesia serve para você tirar fotos dos seus clientes, publicar aqui nas redes sociais. Lembra quem está no projeto 30 dias? Um recadinho para os alunos. Um recadinho especial para os alunos agora de março. Hoje, no projeto 30 dias da turma de março. Projeto 30 dias, professor, o que é isso? É um projeto que eu dei de presente para os meus alunos. De março. Ah, eu não estou na turma de março. Sinto muito. Ah, eu não sou seu aluno ainda. Sinto muito. Ah, eu quero saber o que é o projeto 30 dias. O projeto 30 dias, ele é um acelerador de resultados. E dentro do projeto 30 dias, já que são 30 dias, hoje nós estamos no décimo dia do projeto 30 dias. Décimo dia. E quem é aluno sabe qual é a tarefinha de hoje do projeto 30 dias. Qual é a tarefinha de hoje? Publicar nas redes sociais. As suas cortesias. Os seus atendimentos. Oferecer a cortesia. Entendeu? Essa é uma das tarefinhas. E a outra tarefinha de hoje, eu estou pedindo a tarefinha de hoje, é estudar o mapa. Está vendo o mapa aqui? Está vendo, né? Qual é a tarefinha? Estudar. Ah, mas eu não tenho mapa. Quem é meu aluno tem. Ou pelo menos lá no início do projeto 30 dias, eu pedi para você imprimir esta folha que você tem aí no seu curso e plastificar. Vai ficar igualzinha a minha. Na sua cidade, você pega, manda imprimir colorida, bonitinha, e manda plastificar. Vai ter uma igual a minha. Quem está no projeto 30 dias, não é obrigatório, né? Quem está lá na turma de março, quem entrou agora na turma de março, não é obrigatório você cumprir o projeto 30 dias. Por quê? Porque foi um bônus que eu entreguei para você. Você não tem obrigação de fazer o projeto 30 dias. Ok? Mas, mas, se você fizer o projeto 30 dias, eu vou, eu, Roberto, eu, seu professor Roberto, eu vou conseguir acelerar os seus resultados. Entendeu? Você quer resultados? Quer alcançar os seus 2 mil reais por mês? Ajudando as pessoas, tirar as dores físicas, tirar as dores emocionais? Quer? Quer. Quer acelerar o resultado? Quer? Quer. Então, você precisa seguir o cronograma. Tem que seguir. Tem que seguir. Ah, mas eu não estou dando conta. Tudo bem. Não é obrigatório. Não é mandatório. Fazer, fazer, fazer. Mas, se você quer o resultado, você precisa seguir o cronograma. Você que está aqui e gosta dos nossos conteúdos, segue a gente aqui, ó. Se você não segue, clica aqui abaixo onde tem o meu nome aí, o seguir, clica lá. Clica lá para você seguir. Segue se você entender que esse conteúdo, ele é relevante para você. Se você entender que esse conteúdo meu não é relevante para você, você não me segue. Vai me seguir por quê? Se o conteúdo não é relevante. Ah, mas o conteúdo do senhor é relevante. Então, você clica para seguir. Se você entender que é relevante para você e pode ser relevante para mais alguém, você pega e compartilha. Ok? Não vai ficar compartilhando aí a torto e direita. Só compartilha se você entender. Opa, esse conteúdo é interessante é interessante para a minha amiga, é interessante para o meu amigo, ou é interessante para a minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, minha irmã, enfim. Porque aqui, o que você aprende aqui comigo? Você aprende a aliviar as dores físicas. Você aprende a aliviar as dores emocionais. Professor, qual é a diferença de dor física para dor emocional? Dor física, um exemplo. Uma dor no joelho é uma dor física. Uma dor de cabeça é uma dor física. Dor de estômago é uma dor física. Uma dor que você sente no corpo é uma dor física. O que é uma dor emocional? Depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia. Peraí, professor, fibromialgia é dor no corpo. Dói o corpo. Tá. Mas o núcleo gerador, núcleo gerador da fibromialgia está no emocional. Ah, como o senhor fala isso? Eu falo isso porque todas as clientes que eu já atendi com fibromialgia, quando eu estudo a cliente, lembra? Princípio básico do curso. Quando eu estudo a cliente, o que eu identifico? Identifico um nó gigantesco na vida da pessoa. É um nó. Um nó de emoções, um nó de coisas não resolvidas. Ou coisas mal resolvidas. Que ficaram na caixinha do passado. E que não está resolvida. Enquanto esse nozinho do passado não for resolvido, a dor da fibromialgia efetivamente não vai embora. E como que se faz isso? Lembrou? Dor física, dor emocional. Então nós sabemos como controlar as dores emocionais. Sabemos como lidar com esse nozinho emocional que ficou lá no passado. E aí, se você quer dar um passo a mais, para faturar dois mil reais, trabalhando com a reflexologia podal. Beleza? Então se você quer saber desses assuntos com profundidade, e não na superficialidade, é só você começar a me seguir. Ok? Aí me seguindo. Eu sempre trago aqui, todo dia eu trago um vídeo novo, uma informação nova e tal. E você vai se nutrindo, você vai se alimentando da informação. Beleza? Então segue, compartilha se você acha legal. E deixa um comentário, né? Deixa um comentário, escreve alguma coisa para a gente aí. Crença limitante é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Escreve essa frase. Eu vou registrar a frase aqui, ó. Crença limitante é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Crença limitante é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Entendeu? Ah, eu preciso fazer tal coisa. Ah, não sei. Ah, que preguiça. Ah, acho que não dá certo. Ah, será que dá certo? Sabe? Pessimismo. O pessimismo é uma crença limitante. Ah, não. Será? Ah, não vou, não. Ah, dá muito trabalho. Ah, sabe? Então, crença limitante é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. De repente, a crença limitante é você ficar ouvindo as minhocas que os outros ficam falando para você. De repente, alguém está lá só falando coisas negativas para você. É isso. As pessoas que deixam você para baixo, elas vêm com um monte de crença limitante para você. E se, ó, preste atenção. Preste atenção. Se ela te deixa para baixo, é porque você deu valor àquilo que ela está te falando. Nossa, vem aquela pessoa. Só vem falar bobagem para mim. Ih, aquela pessoa só vem trazer notícia ruim. Cai fora. Cai fora de pessoas que só vem trazer notícia ruim para você. Vai ficar ouvindo por quê? Eu mando parar. Né? Mando assim. Eu com delicadeza, com a minha educação. Modéstia à parte, eu sou educado, né? Mas essa pessoa vem começar a minhar, 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 começar a falar um monte de meleca. Ó, vamos mudar de assunto. Eu não curto esse tipo de assunto. Como assim? Não, eu não curto. Não gosto. Não gosto. Não gosto e não quero ouvir. Você me desculpe, mas eu não quero ficar falando sobre isso. Falar sobre aquilo, sobre aquilo outro, outro que roubou, outro que matou. Um acidente, nem vem aquela pessoa. Aquela pessoa só traz notícia ruim. A pessoa sabe tudo de ruim que aconteceu no Brasil e no mundo. Você quer ouvir notícia ruim? Cola naquela pessoa. Ela te passa o jornal para você. Estou fora. Estou fora. Estou fora de notícia ruim. Não quero saber notícia ruim. Ah, mas você não quer se informar? Eu quero. Eu preciso me informar. Eu sei que aconteceu tal coisa. Eu sei. Não preciso ficar bebendo a notícia. Eventualmente, houve um acidente, o caminhão caiu, trombou, pessoas perderam a vida. O que eu posso fazer? Fazer uma oração, pedir que as pessoas que sobreviveram que possam se recuperar, as famílias ilutadas que elas recebam, as minhas condolências, meu pensamento, minha energia, consolo. Está vendo como muda a chave? Até num momento difícil, num momento trágico, eu posso emanar uma energia boa. A vida é feita de escolhas. Você vai ficar com as crenças limitantes ou você vai jogar no outro time de pensamento, de emanar pensamento positivo. Ah, mas eu não posso ir lá. Não, pensamento positivo. Faça a sua prece, faça a sua oração. Pessoas que tragam essas notícias ruins são pessoas negativas, que no meio da notícia negativa, se você falar que você está fazendo um curso, coisa e tal, ela vem com uma crença limitante para você. Ah, esse negócio de massagem no pé não dá certo. Ah, você está muito velha para fazer essas coisas. Ah, ah, ou a pessoa é muito invejosa. E aí? Você já se deu conta que tem muitas pessoas invejosas? E a crença limitante que ela traz, que ela descarrega em cima de você, pode ser uma carga de inveja muito grande. E essa inveja, ela nutre a inveja, ela faz isso para você se tornar uma verdade em função das crenças limitantes que ela tem. E as crenças limitantes que ela tem, não é sobre você. As crenças limitantes que ela tem, é sobre ela. Quem tem um monte de crença limitante, é um cliente a ser atendido. Quem é muito negativista, é um cliente a ser atendido. Esta pessoa, que tem crenças limitantes, ela precisa de você. Eventualmente ela detecta, ela acha que você é incompetente. Ah, esse negócio, você não vai dar conta. Quem fala que você não vai dar conta, em outras palavras, ela está dizendo assim para você, você é incompetente. Ah, esse curso é muito assim, passado, você não vai dar conta. Mas na verdade, como ela já viu a magnitude do curso, de toda a estrutura, ela está dizendo para ela mesma, eu sou incompetente. E ela quer refletir a sua incompetência em você. Outra crença de novo, não sei nada na internet. Eventualmente a pessoa, ela não sabe nada. Ela quer ficar no mundo do não saber. Então ela fica falando, ah, você não sabe nada na internet, o curso é online, as aulas do professor é online, o que você vai fazer lá? Ela está espelhando em você o que ela tem dentro dela. A outra crença limitante, não acredita que a massagem nos pés alivia as dores físicas e alivia as dores emocionais. Ela não acredita nisso. E ela começa a falar para você. Ou seja, ela está tentando espelhar em você o sentimento que ela tem. Ou seja, de novo, é uma pessoa a ser trabalhada. É uma pessoa a ser tratada. Outra crença limitante. Sou muito velha. Você está lá, você aí com seus 60, 70, 80 anos, ou 90, 100, não sei quanto, querendo fazer. E aí chega uma colega sua, da mesma idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Ah, você já está a ideia para fazer essas coisas. Sossega, mulher. Sossega, homem. Quem fala isso é porque ela é velha. A cabeça dela é velha. E ela está tentando espelhar a cabeça dela em você. A cortesia não dá resultado. Vai ficar pegando no pé dos outros. Vai ficar fazendo massagem no pé dos outros. Esse negócio não dá certo, não. É uma crença limitante. Porque ela acredita nisso. Ela. E ela fala. Porque ela quer espelhar em você. Ela quer que você acredite nas verdades dela. E que, na verdade, as verdades dela é uma grande mentira. Por quê? Porque são tudo crenças limitantes. Então, eu vou pedir para vocês, assim, uma atenção. Uma atenção. Tome bastante atenção. Procure vigiar. Agora você, minha aluna, meu aluno. Procure vigiar tudo aquilo que você ouve, tá? Porque a partir do momento que você se torna um reflexologista, um reflexo terapeuta, você se torna um terapeuta. E como terapeuta, a gente precisa filtrar muito bem aquilo que a gente ouve. Filtrar. Opa, faz sentido o que está me falando? Faz sentido. Legal. Vou seguir em frente. Hum, se a pessoa está falando para mim, não faz sentido nenhum. Então, filtra. Não vai ser deselegante, mal educado com a pessoa, mas começa a filtrar. Começa a filtrar. Será que eu vou dar importância a todas essas coisas que estão me falando? Eu acho que se você ficar dando ouvido às bobagens do dia a dia, você anda para trás. E quando você ouve muitas crenças limitantes das pessoas, geralmente essas pessoas não trazem notícias boas. Normalmente essas pessoas raramente trazem uma notícia boa para você. Procure observar. Essa pessoa, ela traz de vez em quando uma notícia boa? Não traz. Por quê? Porque ela só fica procurando encrenca. Só fica procurando o ruim. Ela só fica procurando a dor. Quem procura a dor só encontra a dor. Eu não procuro dor. Eu procuro solução para a dor. Eu trabalho com a dor das pessoas? Trabalho. Mas eu não trabalho estimulando a dor. Eu trabalho enxergando que é possível aliviar a dor. Eu dou aula procurando as pessoas que têm dor para poder ajudar as pessoas que têm dor. E não ficar potencializando a dor da pessoa. Não é esse o meu desejo. Não é isso que eu quero. Eu quero encontrar as pessoas que sofrem para poder ajudá-las. É diferente. Imagina. Você já está lá meio cabisbaixo com alguma coisa. Ou tentando fazer alguma coisa produtiva. Aí vem um... Começa a colocar minhoca na sua cabeça. Você estava querendo estudar, mudar a sua vida, se melhorar. Aquela pessoa... Já te joga para baixo. Ou seja, ela potencializou o número de pessoas que sofrem. Ela potencializou a dor ou colocou uma dor em você que você não tinha. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado com pessoas que estão o tempo todo semeando crenças limitantes. Cuidado. Cuidado. Porque, eventualmente, você pode ser fisgada pela crença limitante. E se você é fisgada pela crença limitante, isso vira um vício. É um vício. Porque é viciante ficar assistindo notícias trágicas. É viciante. É viciante. Ligar o jornal. Ligar a TV naquela emissora que só passa tragédia. Você conhece, né? Eu não vou falar o nome da emissora aqui. Mas todo mundo conhece. Aquele jornal. Aquela emissora. Aquele apresentador. que só passa notícia trágica. E fica bebendo a notícia. E por que esses programas estão aí? Por que esses programas estão aí? Com audiência lá em cima. Por quê? Por quê? Porque crença limitante é um vício. Notícia trágica é um vício. Você assiste o jornal, fica lá duas horas assistindo aquele jornal. Bebendo aquela notícia daquele acidente trágico. Será que a sua casa está conectada nessa TV? Pensa. Pensa se isso que você está assistindo está sendo saudável para você. Quando termina a notícia, qual é o seu sentimento? O que você sente depois de ficar aí duas horas vendo o corpo de bombeiro resgatar pessoas ou resgatar corpos no meio de uma tragédia? Você sai bem depois de uma notícia dessa? Pensa. Com o que você está se alimentando? Aquilo que você assiste, presta atenção. Aquilo que você assiste é alimento. Você está se alimentando. É veneno. Mas você está se alimentando desse veneno. Esse veneno, a conta gotas, todo dia, todo dia, todo dia, o seu quadro emocional não vai ficar legal. Vai ficar com o seu emocional todo bagunçado. Do emocional bagunçado acontece o que? O emocional bagunçado tem as dores pelo corpo. Potencializa, eventualmente, um problema ou uma doença que, eventualmente, você já tem, você vai potencializar ela. O que você quer fazer com a dor ou com a doença que você tem? Você quer potencializar a dor? Quer potencializar a doença ou você quer dar um jeito de diminuir tudo isso? Qual o seu desejo? O que você quer? Então, você tem que se alimentar bem, com comida boa, saudável. Se alimentar bem daquilo que você ouve. Filtrar aquilo que você está ouvindo. Dizendo que você não quer ouvir tal e que faz coisas. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Se apresenta para a gente, de onde você fala? Eu me chamo Ronayde, sou de São Luís do Maranhão. Sempre lhe acompanho. Então, Luís do Maranhão, obrigado. O que eu posso te ajudar, Ronayde? Eu tenho muita vergonha, né? Não sei nem como é que eu estou nesse vídeo agora. De me expor. Sou manicure. Não consigo expor no meu trabalho, nem me expor. Tenho muita vergonha. E fico pensando o que as pessoas vão falar, né? Ela falou que ela tem vergonha de se expor. E ela está muito ligada naquilo que os outros vão falar. Ou seja, é uma crença limitante. Eu fico preocupado com o que os outros vão falar de mim. Porque eu estou aparecendo. É uma crença limitante que eu tinha. Eu tinha essa crença limitante. Quando eu comecei a fazer vídeo, meu primeiro vídeo no YouTube, depois eu dei aqui no Instagram, TikTok, Facebook, coisa e tal. Nossa, eu tinha uma vergonha que você não sabe como eu me... Nossa, eu não me via. Eu não me via fazendo aula. Eu não me via fazendo vídeos. Eu não gostava de me enxergar. Não gostava de me ver. Não me achava legal, sabe? Eu não achava minha estampa legal. Hoje eu me acho. Hoje eu me acho. Por quê? São bloqueios que estão colocados, plantados, enraizados na nossa mente que a gente precisa tirar. Então, Romário, é uma crença limitante. Está vendo? Você vindo por aqui ao vivo, participou um pouquinho. Pena que travou o seu vídeo, né? Mas é a primeira participação sua. Participe mais vezes. Você vai ver que a próxima vez vai ser mais legal. A outra mais legal ainda. Daqui a pouco você já está aí. Avançando cada vez mais. Oi, Juliana. Seja bem-vinda. Ah, obrigada. Eu estou aqui na suência. É porque eu fiquei preocupada com a questão da garota. Que falou, né? É. Ela trava e tal. Realmente, às vezes, eu me sinto nessa mesma situação que ela. Eu não recordo o nome dela. Então, o que eu vejo que acontece com ela é que ela existe nela. A questão de querer estar o mais perfeita possível para aparecer, principalmente em um vídeo, esse tipo de coisa. Então, ela prefere ficar escondida. Eu não estou perfeita. Deus me livre de fazer esse tipo de coisa. Prefere ficar escondida, entendeu? Eu sei porque eu também. Eu já me vi nessa mesma situação. De muitas vezes, preferir ficar escondida de que... Uh, agora eu estou. Ei. Como diz ela, sua é carada. Ei. Aí, assim, fica difícil. Para muitas pessoas. São pessoas extremamente perfeccionistas. Entendeu? Legal. Eu atrevo esse assunto aqui porque eu me vi nela um pouco. Eu entrei quase agora, mas deu para me capturar o que ela falou. Legal. Senti essa dificuldade de aparecer, né? Somente sem me achar feia. Uh, sem maquiagem. Essas coisas. Não tem quem faça. É meio difícil aparecer assim, sabe? É bom um filtro, né? Que bom que tem um filtro no Instagram. Mas é esse problema. Eu estou um pouco meio desajeitada também. Porque realmente eu tenho essa questão de... De não gostar de aparecer quando não me sinto... Bonito. Vamos usar a palavra. É bonita. Não estou me achando bonita. O cabelo está até branco, gente. Eu acho muito interessante o assunto sobre os pés também. Muito interessante. Você vai ficando velho, né? No caso eu. Tenho 46 anos. E você começa a sentir esses problemas nos pés, sabe? No Brasil, quando eu morava no Brasil... Eu tinha já. Mas como eu tinha o carro, o meu carro eu sempre... Para onde eu ia era de carro. De carro. Aí, quando eu cheguei aqui, não tenho. Então, é uma bicicleta elétrica. É muito rápida também. Mas... Eu fico com dores nos pés, às vezes. Às vezes eu não entendo o porquê, né? E eu acho muito interessante esse assunto que você traz sobre os pés. Eu fico muito curiosa em saber. Eu realmente comecei a dar as massagens, as suas dicas. E melhora mesmo. Muito mesmo. Aí, ó. Você já está aí com o seu depoimento. Você já está colocando por terra uma crença limitante. Uma delas. E qual é a crença limitante? Não acredito que a massagem nos pés alivia as dores. É uma crença limitante. O que você fez em você mesma. Eu sempre testo as coisas em mim. Meu sogro é médico. E ele, às vezes, fica meio assustado. Não sei porquê, mas... Eu testo as coisas em mim mesma. Eu, sabe? Medicina, coisas naturais. Coisas que não venham prejudicar meu fígado. Eu sempre uso mais as coisas. Eu sou natureba, mesmo. E essa massagem... As massagens que você ensina... Eu me sinto muito bem. Tá? E eu tenho esses aparelhinhos que, sabe? Ajuda também, né? Mas com a mão mesmo, eu já sinto a melhora. Incrível. Muito bom. Parabéns. As pessoas, por mais perfeito que você possa... Querer aparecer. Mas sempre alguém vai falar de você. Que você esteja perfeito. Quase perfeito. Sempre vão encontrar um defeitinho. Então, não se importa com isso não. Aparece. Ou então, fica bem bonito com aparecer. Para aproveitar essa pergunta da Juliana, né? Aquilo que a pessoa fala para você é aquilo que ela tem dentro dela. Então, é uma doença limitante. Você não tem jeito para isso. Você não tem jeito para aquilo. Está aí. A internet é aí para a gente usar de graça. Para a gente usar de graça. Você pagou o seu sinal de internet. Todo mundo tem o seu sinal de internet aí em casa. Ou em seus lugares móveis. E você se conecta com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, cai por terra essa questão. Não sei nada de internet. Está vendo? Estamos aqui na internet. Se você está aqui, como você não sabe nada? Se você está aqui, você já está fazendo alguma coisa na internet. Pelo menos ligar o celular, você já sabe. Se você está aqui no Instagram, você já sabe. Ninguém está sendo sabendo. Entendeu? E vamos para frente. Vamos para frente. Deixa para lá as pessoas que falam que você não sabe nada. Essas crenças limitantes. Deixa para lá. Entra no tipo das pessoas que confiam em você. Que acreditam em você. Acreditam no seu potencial. Então... Bom dia, professor. Oi, Roseli. Bom dia. Tudo? Tudo bem? O que você traz de bom hoje para nós? Pois então, professor. Hoje eu preciso de uma ajuda do professor de novo. Só uma ajuda. Então, vamos lá. Eu estou atendendo um casal e eles têm uma filha que ela tem lúpus. Então, é uma doença autoimune, né? E assim, ela tem várias dores e ela também é bastante depressiva. Tipo assim, além do atendimento, do protocolo geral e tudo aquilo que a gente faz, tem algo a mais, professor, que a gente consegue ajudar com lúpus? Então, tem um universo de possibilidades. Pode ramificar para qualquer lado. Como que a gente vai entender para que lado a gente vai? Partido daquele pressuposto de estudar o cliente. Não atendendo ela ainda. Então, você... Então, uma coisa você ainda... Bom, uma não. Muita coisa ainda você não sabe dela. Não, realmente eu só sei isso ali que foi o que a mãe dela me falou, né? Só isso. Que idade que tem a menina, você sabe? Ai, professor. Eu acho que ela deve ter... Eu acho que é mais de 30. É, eu acho que sim. Já é uma menina, é uma mulher. Mas ela é solteira. Você sabe? É. Solteira. Então, tem... Está vendo? Então, tem várias perninhas de assunto que já eu fico cheio de curiosidade. De saber. Mas tudo no seu devido tempo, né? Mulher com mais de 30 solteira tem motivo. Solteira, solteira. Não namora. Nunca teve um relacionamento. Não teve. Ela é bastante caseira. Até então que ela trabalha em casa. Ela não trabalha... Assim, ela trabalha com uma empresa, mas em casa. Ela não sai de casa para trabalhar. Então, é uma mulher, 30 anos, solteira. Trabalha em casa por conta que a empresa colocou ela para trabalhar em casa. Home office. Então, dentro da estrutura do iceberg, né? Ela é filha, tem mais ou menos uns 30 anos. É solteira. O motivo de estar solteira é um assunto que a gente reserva. Receita Masterchef. Deixa de lado. Não curtuca esse assunto. É um assunto a ser trabalhado? Sim. Agora é hora? Não. E aí, ela tem lúpus, está diagnosticada há algum tempo. Você tem ideia de quanto tempo ela está diagnosticada? Pelo que a mãe dela me falou, acho que já faz quase uns 10 anos. Então, se há uns 10 anos ela está diagnosticada com lúpus, quer dizer que alguma coisa aconteceu há uns 12, 13 anos atrás. Ou, um pouco mais para trás ainda. Então, esse detalhamento você vai ter na conversa com ela. Só que, outra coisa, é um assunto receita Masterchef. Você não deve mexer agora. Porque, como você sabe, pode ser uma caixa de Pandora. Pode sair cobre lagartista nisso aí. A gente não sabe. Pode assustar e não voltar mais. Pode começar a aflorar um monte de coisa, que, eventualmente, você não vai ter controle. No momento. Como a gente sabe, lúpus é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É o corpo brigando com o corpo. Ou seja, tem uma confusão dentro do corpo. Uma confusão no corpo é uma confusão dos cinco elementos. É bem isso. Está bagunçado. Então, está virado a vez. É hora de mexer nisso? Não. Receita Masterchef. Eu já sei. Tenho consciência disso. Preciso trabalhar isso. Mas ainda não é a hora. Lembra? Receita Masterchef. Você vai fazendo procedimentos. Você junta receita. Mas aí você falou também que ela é depressiva. faz todo sentido. Lúpus, depressão, caminho ali. Meio que junto. É hora de mexer nisso? Não. Lembra o que eu falei? Tem um monte de caminho que dá para seguir. São várias ramificações. Só que o atendimento primeiro volta para a base. O que é o atendimento primeiro? Voltar para a base. O que é? Fazer o SPO simples, prático e objetivo. E aí você falou que ela tem dores. Então, nesse primeiro momento, você precisa ganhar a confiança da sua cliente. E como que você ganha a confiança da sua cliente? É aliviando essa dor física que ela tem nesse momento. Então, qual o tipo de dor física que ela tem nesse momento? Você queixa, é dor na coluna, dor nas pernas. Eu acho que até dor de cabeça. Acho que, não tenho certeza, mas eu acho que sim, dor de cabeça. Acho que foi o que a mãe dela também, eu não perguntei muito, assim, né, professora? Mas foi o que ela mais comentou, assim, né? Então, você tem uma pré-fígica terapêutica meio feita já. Já. Já meio masturada. Então, quando ela chegar, quando ela chegar, você pergunta, faz aquela perguntinha que abre todas as portas. Em que possa me ajudar. Isso. Parabéns. Pergunta para o cliente. Embora eu já sei algumas coisas do cliente, eu quero que o cliente sinta vontade comigo. Você não pode falar para o cliente, olha, sua mãe já me falou isso, 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 isso. Não pode. Não. Ela tem que... Aí a cliente vai ficar pensando. O que será que a minha mãe falou daquele meu segredo para ela também? Eu acho que aquele segredo que eu tenho é um segredo muito meu. Será que ela falou ou não falou? Aí ela não vai ficar segura com você. Você vai aflorar o ostracismo, ela se fechar. Então, a pergunta, comece como se você não soubesse nada sobre ela. E não diga. Quando ela começar a falar, não diga. É, a sua mãe me falou isso, realmente. Não diga isso. Eu nunca falo nada. Mesmo que eu sei algo, mas eu não falo nada. Procure trabalhar com aquilo que ela traz para você. Porque aquilo que ela trouxer para você é aquilo que ela está permitindo que você trabalhe. Ah, Roseli, eu estou com muita dor de cabeça, dor na coluna. Eventualmente, ela não fala do lúpus para você. Ou, eventualmente, ela não fala que ela tem depressão. Porque ela quer se resguardar. Eventualmente, tem vergonha, uma coisa assim. Entendeu? Então, aqui no link, posso te ajudar. Ela vai falar para você as dores do corpo. Certamente, ela vai falar. Se, porventura, ela falar do lúpus, falar da depressão e não falar das dores do corpo. Aí, você pergunta. Você sente algumas dores no seu corpo? Aí, ela vai falar. Ah, eu tenho dor aqui, dor ali, dor ali, dor ali. Primeira sessão. Protocolo geral. E dá uma tensãozinha a mais nos pontos de dor. Exatamente. Isso. A cliente vai fazer o quê? Ela vai se apaixonar pelo atendimento. Porque você vai conseguir aliviar a dor dela e não vai ser invasiva. Porque 40 minutos... Tem que cuidar porque voa. Voa, o tempo voa. Então, ao final dos 40 minutos da terapia, você já teve as informações que você precisa, já fez o protocolo geral, já fez o QP, QP, queixa principal. Então, a queixa principal do primeiro atendimento. Não, mas a queixa principal é o lúpus. Eu sei que a queixa principal é o lúpus. Mas, no primeiro atendimento, a gente não trabalha a dor emocional. Então, já que no primeiro atendimento a gente trabalha a dor física, qual é a QP da dor física do primeiro atendimento? É a dor na coluna? É a dor na perna? É a enxaqueca? É a enxaqueca, eventualmente, como você falou, que ela tem 30 anos, será que o ciclo menstrual dela está legal? É, aí eu não sei. São tudo coisinhas que você, com delicadeza, você pergunta se o ciclo menstrual é regulado, não é? Aí ela vai falar. Ah, tem isso, isso. Ah, é legal, não é normal. Ah, não, tem muita dor. Ou seja, dentro da QP, você pode entrar um pouquinho também na parte reprodutora, né? Essa parte aqui do pé, é o útero, o ovário, tal, 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 tal. Ó, 40 minutos, voa. Final da sessão, faz a avaliação, como você está, melhorou? Você sabe que ela vai estar melhor. Você já viveu isso aí? Aí ela vai sair da primeira sessão, aliviada da dor e já colocando confiança em você. Você não cutucou aquelas caixinhas que eu comentei. Aí, na próxima sessão, dá a sequência, faz protocolo geral. Ah, é uma coisa, analisa. Por exemplo, no final da sessão, eu sempre peço para vocês fazerem a avaliação. E aí, gostou? Gostei, tal, tal. A dor que você sentia, melhorou? Melhorou. Quanto? De 1 a 10, quanto melhorou? Ah, a dor na cabeça melhorou tanto, dor na perna melhorou tanto. Aí você fala para o cliente. Olha, hoje, como é a primeira sessão, nós não avançamos nas dores emocionais. Conforme você já me relatou, que você tem algumas coisinhas aqui. Mas você já se sente melhor emocionalmente? A pessoa vai dizer que melhorou também. Porque melhora também. Ah, melhorei. Quanto que você melhorou, viu? 1 a 10. Ela vai te dar uma nota. Legal, bacana. Se agendou para a próxima semana, faz o julgamento, todo o procedimento, dá o encerramento. Semana seguinte, o cliente já chega mais aberto, mais receptiva, já sabe, já te conhece, sabe qual é o seu procedimento, como que faz, como que não faz. Na segunda sessão, a cliente chega com vontade de falar sobre ela. E aí você começa a mergulhar onde? No iceberg dela. Os assuntinhos que ficaram parados. Aí você pega um assunto que seja importante, que dê para trabalhar na segunda sessão, e vai seguindo, vai trabalhando. Exatamente. Já me ajudou bastante. Bastante. Me ajudei. E sempre perguntando como você está, se sente melhor. Eventualmente, esse assunto dos 30 anos é solteira, né? Solteira por quê? É um assunto importante. É, convém ser trabalhado? Não sei. Às vezes tem pessoas que estão bem reservadas, né? Não gostam de... Ou pode ter um trauma aí também. Pode estar aí. Pode. Não estou dizendo que está, porque eu não conheço clientes. Pode estar aí um possível motivo do luxo. Isso. Pode. Não estou dizendo que está, porque eu não tenho bola de cristal no porcento da cliente. Eventualmente, quem sabe, lá na infância ou adolescência, ela possa ocorrer algum trauma referente à feminilidade dela, referente a um namorado, um vício, um filho, um abuso. Eventualmente, eu posso ter tido. Isso trouxe um trauma. Isso trouxe ela ficar para dentro. Você falou que ela não sai, né? Não fica acera, não sai. Isso talvez fez ela ficar muito para dentro. Se ela está muito para dentro, ainda dói muito. São coisas que vão abrindo aos poucos e você vai trabalhando. Vai trabalhando. 40 minutos, corre rapidinho. Terminou a segunda sessão, semana que vem a gente continua. E a cliente vem cada dia mais contente. Exatamente isso. Até, inclusive, ontem eu atendi uma cliente que chegou aqui arrastando a perna. Não conseguia nem colocar o pé no chão. Ela tinha muita dor na lombar e na perna. Aí eu peguei e fiz uma massagem, até no local mesmo, onde ela tinha muita queixa da dor. E depois eu fiz a massagem do pé. Aí, no final, ela chegou aqui e eu disse, a tua dor é até que tamanho? Ela disse, a minha dor é mais de 10, ela disse. Aí eu terminei a massagem, tudo bem certinho com ela. Aí eu perguntei, e agora? Como é que está de 1 a 10? Quanto que aliviou a dor? Ela disse, agora já aliviou 10. Estava muito feliz. Que bom, que bom. Feliz demais também. Como que está o início do mês de abril? Começou bem? Bastante bem. Bastante serviço, professor. Nossa, bastante, bastante. Hoje de manhã, inclusive, já tinha cliente antes de eu terminar. Eu tinha marcado para um horário e já estava uma hora adiantado com medo de perder o horário. Ou se perder na estrada, que não sabia onde é que era, né? Já chegaram uma hora adiantado. Você já atendeu um cliente? Quanto que você já atendeu hoje? Hoje de manhã, dois. Hoje de tarde tem mais, deixa eu ver, seis, eu acho, hoje à tarde. Seis? Hoje à tarde? É. E dois de manhã? Oito clientes hoje. Essa semana eu só vou trabalhar até quinta, só até amanhã. Aí o pessoal se apuraram. Aí, para amanhã, tem nove. Para amanhã. Nove? É. Uau. Que legal. Você chegou a fazer o fechamento no mês de março? Exatamente. Fechado, fechado eu não fiz, mas passou bem de 100 atendimentos. Passou. Passou de 100 atendimentos no mês de março. Em valores, você tem números? Passou, passou de 5 mil, passou. Você está com a gente faz quanto tempo, Rosalina? Você tem. Do ano passado. Trabalhando, né? Você tem, né? Então, outubro, novembro, dezembro, 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 março. Está aí há seis, sete meses com a gente. Qual é o curso que, com seis meses de curso, o aluno já está faturando 5 mil por mês? É, assim, meu, eu só não atendo mais o professor, porque eu não tenho horário, mas, assim, até ontem aconteceu que dois não conseguiram vir, acho que eu estou com seis, seis ou sete, estava em lista de espera, eu liguei para outros dois já preencheram a vaga, e, assim, se um não vir, eu já tenho outro para preencher a vaga. Tem alguma mágica, Rosalina, para você ensinar para o pessoal? Ah, eu? Mágica não tem, né? Eu acho que não, é só, tipo, a gente ter a dedicação e fazer um trabalho bem feito, né, professor? Entregar aquilo que o cliente espera, né? Então, qual é a receita? Eu vou pedir para você passar uma receita. Qual é a dica de ouro que você deixa para os alunos? Ah, professor, eu acho que tem várias, né? A simpatia com os clientes, a conquistar a confiança com o cliente, uma boa conversa. Entregar um ótimo resultado. Até então que foi essa semana mesmo que eu, conversando com uma cliente aqui, que ela já veio agora quatro sessões. Então, ela já estava desanimada de ir em médico e, assim, sabe? Não via mais jeito para tanta dor que ela tinha, inúmeras dores, né? Aí, então, um dia ela estava desesperada de dor. Um dia ela ligou para mim, ela disse, ah, Rosi, tu não vem fazer uma massagem para mim? Daí eu nem estava em casa aquele dia. Eu até estava em outra casa atendendo uma outra pessoa. Aí eu falei para ela, ah, na volta eu passo lá na tua casa. Aí passei lá, fiz uma massagem nela. Aí, no dia seguinte, eu perguntei, daí, te ajudou? Te aliviou? Sim, me ajudou bastante. Daí eu disse, queres agendar para frente? Sim, vou agendar. Ela agendou, continuou. Agora está vindo. Daí até a gente conversou. Daí eu disse para ela, assim, tu me viu como em última opção, né? Quando tu achou que nada mais, tu acreditava em nada mais, tu pensou, vou lá, ver se vai ajudar, né? Ela olhou para mim e ela ficou até vermelha. Ela falou, realmente, foi isso que eu pensei. Daí eu falei para ela, disse, visse como ajudou, como está. Meu, hoje ela está muito bem. Ela disse que nem, não sei das dores que ela sentia, ela não sente mais nem 1% do que ela sentia, né? E ela sentia muita dor. José Felipe, parabéns, sucesso. Então, eu relacionei para a aula de hoje algumas crenças limitantes. Eu queria que você pensasse na frase que eu vou te falar e falasse alguma coisa, tá bom? Sobre uma crença limitante. E crença limitante, como eu coloquei, é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Uma crença limitante, sou incompetente. O que você fala sobre isso? Eu acredito que ninguém é incompetente, né? Se a gente quer conseguir alguma coisa, se a gente, tanto no trabalho ou numa dor, se a gente quer conseguir se livrar ou quer conseguir aquilo que a gente quer, ninguém é incompetente. Tem que ter, assim, força de vontade, coragem, fé. Eu vejo dessa forma, né? Legal, parabéns. Outra frase. Não sei nada de internet. Professor, eu também não sabia. Não sabia nada. Mas se a gente quer aprender, se a vontade é maior, a gente aprende. Quando a vontade é grande, tudo aquilo que a gente quer, a gente aprende. Eu pedi ajuda para o meu sobrinho. Hoje, até então, que o meu sobrinho não está mais aqui para me ajudar, e eu me viro sozinha. Eu dou jeito. Eu estou lembrando disso, que a gente já se falou várias vezes. Eu lembro de uma vez, lá atrás, você falar que o seu sobrinho me ajudava em tudo, porque eu não sabia mexer, eu não sabia mexer em nada. Eu sabia mal fazer ligação. E, tipo assim, eu tinha muita dificuldade. E ele dizia para mim, tio, eu vou te ensinar uma vez, de agora para frente, e tu se vira. Há uma crença limitante que apareceu agora de pouco. Vergonha de se aparecer, de se expor. Isso tem muita gente que tem, até pessoas até que se escondem, né? Mas, assim, eu falo assim, daquilo que eu sei, eu não tenho medo, e o que eu não sei, eu procuro aprender. Então, assim, eu não... Para mim, isso não é dificuldade. E não deve ter dificuldade para ninguém, né? Outra crença limitante que a gente tem observado. A pessoa diz assim, Não acredito que a massagem nos pés alivia as dores físicas e as dores emocionais. Isso eu já ouvi muito aqui, professor. Tem pessoas que... Eu já ouvi muito isso. Tem pessoas que vêm aqui e dizem assim, ah, até outro dia uma pessoa chegou e falou para mim assim, ah, eu já fui em muitos lugares e nada me ajudou. Eu vim aqui para ver se essa vai melhorar. Daí eu falei para ela, mas se você ver só para ver, não vai melhorar. Você tem que vir para melhorar, daí vai melhorar. Daí ela disse assim, ah, mas... Daí eu perguntei, você conhece a reflexologia? Não, não conheço, não sei o que é. Eu disse, então, depois que eu te explicar, tu vai ver que vai te ajudar. Aí ela pegou, fez a massagem e tá 10, né? Mas, assim, eu ouvi muito isso. Ela virou o cartão de desigualmente, né? Ela que falava que não... É, até então, porque aqui é um lugar pequeno e ninguém conhece, né? Até então, professor, tem um colega meu que está fazendo o curso, até na live de segunda-feira ele estava assistindo, eu só assisti o comecinho, depois eu não assisti, que eu tinha cliente para atender e ele ficou assistindo. E tem mais uma outra, que é cliente minha, que também comprou os três cursos do professor aqui, que já é cliente minha. Daí ela estava e me contou. Eu disse, parabéns, esse estudo. Daí ela olhou, ela disse, ai, Rose, mas é difícil. Eu disse, ah, não te digo que é fácil. Eu disse, mas faz que nem eu, vai devagarzinho, passo a passo, vai fazendo. Daí ela fez no... Ela queria para ajudar o pai dela, o irmão, o filho. Eu disse, vai devagarzinho, vai conseguir também, do mesmo jeito que eu fui, né? E o outro meu amigo também está bem contente. Bom, uma outra frase, é uma crença limitante, que a gente ouve bastante, né? Sou muito velha. Acho que ninguém é velho para aprender as coisas. Assim, as pessoas envelhecem e se querem, né? Mas a cabeça sempre é jovem, né? Até alguém falou isso para mim. Eles chegaram depois... Sim, eles disseram isso para mim. Eles disseram assim, ah, mas tu é louca? Depois de quase velha, querer inventar, estudar, eles disseram assim, vai arrumar coisa para te fazer, ainda querer trabalhar mais. Falaram para mim. Foi aquela frase. Até eu pedi para o pessoal escrever uma frase. Não sei se você está da hora. Não peguei o começo que eu estava atendendo. Isso. Está vendo? Ela estava atendendo. Então, eu dei uma definição para a crença limitante. Eu coloquei assim, eu pedi até para o pessoal escrever, depois eu vou pedir para você anotar também. Crença limitante é tudo aquilo que te impede de dar o próximo passo. Exatamente. Às vezes, uma pessoa que fica falando minhoca para a gente, ela está me impedindo o próximo passo. Ou ela consegue fazer a gente acreditar que não é capaz, né? Consegue fazer acreditar que eu sou velho, que eu não fico mais para nada. O que foi? Como ela disse para você... Que depois de quase velha, eu ia arrumar coisa para mim fazer. Ela disse, vai fazer outra coisa, vai descansar. Eu digo, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer um diferencial. Que legal. Que legal. Se somar os meses aí, por alto, tá? Se somar por alto. Vocês já devem ter faturado quanto para reflexologia. Professora, e essa conta eu não fiz ainda. Eu tenho até ali anotado, mas eu não somei exatamente. Vou chutar. Mais de 10? Mais de 15? Mais de 20? Acho que já está chegando quase lá. Se não mais, já. Mas por ali, acho que já está. Então, de dezembro, janeiro para cá, você começou com a gente lá em setembro, novembro, você já acumulou uns 25 mil. Mais ou menos isso, acho que já. Se você tivesse ouvido aquela pessoa, quem seria a Rosalie hoje? Do jeito que estava com dor, né, professora? E tomando um monte de remédio, que nem eu tomava. Isso, claro. A Rosalie, ela entrou no curso para se tratar, conseguiu se tratar, se melhorou. Olha, o sorrisão dela está aí. E com 25 mil. Ou está na conta ou ela usou para pagar uma conta, comprar alguma coisa e tal. É bom ter dinheiro, não é, professor? Quem não gosta de ter um dinheirinho? É ótimo, não é? Conta uma coisinha para nós aqui. O que você fez, assim, o importante que você fez com o dinheiro? Ah, foram várias coisas, né, professor? Muitas, assim. Na hora eu nem lembrar, precisar... Pois, olha, professor, vou te dizer o que eu fiz semana passada. Olha, que eu precisei de um dinheiro e era exatamente esse que eu precisava. Estragou minha máquina de lavar roupa e aí eu tive que comprar outra nova. E foi esse dinheiro que me ajudou. Uau! Quanto você pagou da máquina? R$ 1.300,00, eu acho, alguma coisa assim. E daí eu pude comprar ela à vista, né? Porque senão eu teria que parcelar e tal. E isso aí mais caro. Foi lá e comprou a vista. Uma máquina de mais de R$ 2.000,00. Tinha que comprar. Daí já me ajudou, né? Pagar a revisão do carro. Aquela coisa... Ah, está vendo, pessoal? Isso se chama independência financeira. Isso, a maioria de vocês que estão aqui é o público feminino. Isso se chama empoderamento feminino. Você se tornar independente e ser feliz. Uma outra crença limitante, que a cortesia não dá resultado. Resultado, sim, professor. Porque eu comecei com cortesias, foi a partir das cortesias que fixaram clientes, né? Hoje você dá cortesia, Roseli? Porque mesmo assim eu já não dou conta, né, professor? Já tem tantos clientes que eles nem pedem. Eles já pedem qual é o valor que você cobra. Eles não pedem cortesia. Entendeu, pessoal? Vou perguntar de novo. Roseli, você dá cortesia hoje? Por que não você? Porque já tem, meu Deus, todos os clientes que já têm... Bastante. Está vendo? Por que a Roseli chegou nesse ponto legal, nesse auge seu profissional? O que chegou nesse auge que você está hoje? O que te fez chegar aqui agora, Roseli? Está nesse auge? Ah, professora, acho que é a minha força de vontade, né? Porque, meu Deus, eu sempre... Eu adoro trabalhar com pessoas, então, eu sempre queria ver... Eu adoro fazer as coisas para ajudar alguém, né? E essa foi uma forma de ver realmente que as pessoas melhoram e a gente consegue ajudar sem tomar remédio, aliviando a dor, né? E tantas outras coisas que as pessoas têm, né? Dor, enfim. Tudo que as pessoas têm, a gente consegue ajudar sem remédio. Até, professor, tem várias pessoas que também já deixaram de tomar vários tipos de remédio. Aí, eles perguntam para mim, assim, Ah, o que é que tu acha? Eu posso parar com o remédio? Aí, eu falo para elas, eu não vou dizer que você pode parar com o remédio. Cada cabeça é uma coisa. Eu parei, porque realmente eu estava preparado que eu não ia mais tomar remédio. Eu disse, mas eu não sei como é que está a tua cabeça, se está preparada realmente para isso, tu vai... Podes conseguir parar. E, assim, já tem várias pessoas que tomavam também remédio para dormir, coisa que eu tomava. Até esses dias eu atendi uma cliente, eu até estava esquecendo, eu comentei com ela, e ela disse, Ah, você está tomando o remédio de dormir ainda? Não, ela disse. Depois que eu vim aqui, eu nunca mais tomei. E está dormindo? Ela disse, Nossa, estou dormindo mais que o sono, ela disse. Que legal. Sabe o que eu estou olhando aqui no chat? As pessoas estão fazendo perguntas para você. Você topa responder algumas perguntinhas? Respondo todas. Pessoal, agora a pergunta é para a Roseli. A Marluce, quanto você cobra, Roseli? R$50. R$50,00. Lembra? A Roseli ainda cobra aquele valor mínimo que eu sugiro para vocês cobrarem. Entende? E para ela está bom assim, então ela está continuando assim. Se ela achar que convém para cobrar R$60,00, vai chegar o momento dela que ela vai cobrar R$60,00, R$70,00. É uma questão natural. Pergunto para você, quantos clientes atendem por dia, Roseli? A Pamela está perguntando. Tem dias que eu atendo quatro, outros dias seis, outro dia oito, nove, depende. Já chegou até dez. Como você trabalha a energia? A Luciana Maria está perguntando. Eu consigo lidar tranquilo. Não tem problema com isso. Tá joia. Então, deixa eu comentar alguma coisa sobre valor. Então, a Roseli vai estar desenvolvendo um trabalho fantástico em Itaió, Santa Catarina. E o trabalho que eu estou desenvolvendo está atraindo outras pessoas para a reflexologia. É interessante como você aí em Itaió, Santa Catarina, ao que tudo indica, você é a reflexoterapeuta de referência. A primeira, na verdade. Então, você é a reflexoterapeuta de referência. Você sendo reflexoterapeuta de referência, por uma questão de mercado de trabalho, por natureza, você precisa cobrar um pouco mais. por quê? Por quê? Porque é assim. Outros alunos estão chegando a trabalhar e fazer reflexologia. E eles vão começar cobrando 50. Eu sei que tem uma pessoa que é especialista cobrando 50. E tem um novato cobrando 50. Com quem eu vou? Ah, eles vão procurar eu, né? Vou procurar você. E os seus amigos que estão fazendo o curso vão fazer o quê? Eles vão começar devagar. De que jeito? Cobrando 50. É, cobrando só 50. Mas, é cobrando 50, não vai de cliente para eles, porque você é especialista. Isso. As pessoas não vão esperar vaga na sua agenda, mas vão com o outro. Entendeu? como que faz a concorrência saudável? O que é a concorrência saudável? Você coloca 60 reais, por exemplo, pelo atendimento. Colocando 60, vai ter uma diferença de preço. E aí, aquela pessoa que quer um valorzinho mais em conta, vai lá no terapeuta mais novo. Isso. E aí, vai ter mercado de trabalho para todo mundo. não tem a cabeleireira na cidade que cobra um pouco mais e aquela cabeleireira que cobra um pouco menos? É a mesma coisa. Não tem aquele salão mais chique, mais profissional da cidade que cobra um tanto e tem aquele salão que cobra menos, porque está começando. Então, para o negócio se tornar mais saudável, tem esse já colocar 60. É, é bom. Para quem começar com o ponto, começar com o ponto. O que é que tem? O que é que tem? Se não, aquele que começa ele não consegue começar com 50. Ele tem que começar com menos. Está ok? Sim. Uma dica para você pensar. Quem vai tomar a decisão? Você. Sim. Já vou pensar nessa dica, professor. Porque você precisa subir, depois, quem sabe, mais para frente coloca 70, vai subindo. Coloca 80, 90, e vai subindo. isso não é explorar para o pessoal, entendam isso. Isso não é explorar cliente, isso é se dar valor e manter o negócio saudável, porque senão um novo terapeuta não consegue entrar, não consegue começar. Eu, por exemplo, eu aqui no espaço terapêutico, eu cobro 150. aqui tem outras pessoas da área, só que daí nada a ver com a reflexologia, que eles são massoterapia e outros, tem alguns cobrando 180, outros assim, só que daí, tipo, conversando com eles, eles atendem um, dois por dia. Às vezes, também eu lembro daquela dica que o professor sempre fala, que às vezes, quanto menos, é mais também, né? É mais. Por isso que eu falei para você, a decisão é sua. Quanto é o valor? Vou cobrar 60, a clientela mantém. Legal, mantenha 60 reais por um período. Mantenha clientela, tal, 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 tal. Daqui mais um tempo, vou colocar mais 10, 70. Opa, diminuiu um pouco a clientela, estou trabalhando um pouco mais tranquila e mantendo o mesmo rendimento. Quer dizer, você precisa trabalhar dois clientes a mais por dia para fazer o mesmo valor e começa a se desgastar muito, começa a se cansar muito. Então, você precisa pensar de forma estratégica. Roseli, adorei falar com você. Eu também, é sempre um prazer conversar com o professor, cada conversa é uma dica a mais, é um incentivo mais forte. Sucesso para o professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigadão a todos vocês, que papo legal com a Roseli, gostaram de conhecer a Roseli? Roseli é uma aluna, como você é. Uma aluna que chegou, tem as suas medos, as suas inseguranças, não sabia lidar com a internet, sabia um pouquinho, foi, foi, teve que ouvir as baboseiras, que você é muito velha, está na hora de sossegar. Ela não sossegou, deu dicas incríveis para você e de setembro para cá, a nossa aluna já fez 25 mil reais com a reflexologia podal. Se ela tivesse ficado ouvindo as baboseiras que ela já ouviu, dizendo que ela era velha, sossega, para a arte, não teria aliviado...